Por enquanto é assim Está tudo bem para mim Quando tu estás aqui, aqui Quando tu estás aqui, aqui Diz-me só que estás afim Fugirmos os dois daqui É só dizeres-me que sim É só dizeres-me que sim Hands up Tropes e amar comigo é worldwide Diferença na drink sem habitual Venha aquecer aqui e só não te faz mal, baby De lá ganhar a cor, ficas tipo bem, say we Bebemos fresco, podemos juntar nele Esquecemos o corpo numa furada e sexy Calota com força como a sonda nele Da maca da swang, a swang a belly Vamos bater forte estilo L&J Não vai-nos marcar como o Brett e Ted Não pergunto, sabes bem que vozes e Ted Mas copo sai de burlet e o Cadipé Jay, levanta isso por favor um pouco Tempo está prestes a ficar quente e louco Largo o braço no ar como posso falar Brindas-te ou brinda bem Brinda como brinda também Quando é assim Está tudo bem pra mim Quando tu estás aqui Aqui Quando tu estás aqui Aqui Diz-me só que estás afim Fugirmos os dois daqui É só diz-me que assim 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 Eu estou quente tipo incendio Deixa queimar no stereo Hoje é festa rodeo Traz menu from the back Todo este tipo J.O. Vamos ficar doces tipo bubblegum Totalidade dispara tipo Tommy Gun Sou tudo ligado tenho o Pouvelan E todos vão gostar tipo o Outing Fun Caminho bem bronzeado Moreno brindei na pele É como o mel bem dourado Abre o mercado lotado És novas contratações Pocado mil transferências Empreste morros e sonhos Brancas coloquem no sonho J.Vai três as caldões Vocês fazem tanto esse roxo só de calções Estou no calor e no calor eu faço tudo Quero copos que me digo cá fora Dia ou de noite eu não me espero Por enquanto é assim Está tudo bem para mim Enquanto tu estás aqui Aqui Enquanto tu estás aqui Aqui Diz-me só que estás afim Fugimos os dois daqui É só diz-me que assim É só diz-me que assim É só diz-me que assim Por enquanto é assim Está tudo bem para mim Para mim Para mim Para mim Aqui Para mim Afim Aqui Pra mim É só diz-me que assim Por enquanto é assim Está tudo bem para mim Enquanto tu estás aqui Aqui Quando tu estás aqui Aqui Quis-me só que estás afim Fugimos os dois daqui É só dizes-me que sim É só dizes-me que sim Por enquanto é assim Está tudo bem para mim Quando tu estás aqui Quis-me só que estás afim Fugimos os dois daqui É só dizes-me que sim É só dizes-me que sim É só dizes-me que sim